Olá amigos do canal, eu sou Tereza e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer a colheita da nossa abobrinha que já está no ponto de colheita. Como vocês podem ver, ela já está bem grande, né? É um tamanho maior até do que as abobrinhas que eu já vi por aí. Eu fiz o plantio dela há uns 45 dias atrás e olha a belezura que ela está. Então como saber o ponto de colheita da abobrinha? A abobrinha ela vai dar flores machos e fêmeas. Então as flores quando elas são polinizadas, as flores fêmeas, ela vai estar no ponto de colheita após aproximadamente de cinco a sete dias e atingir um tamanho médio de vinte centímetros. Vamos à colheita. Vou tirar essa folha para ficar melhor. Veja que belezura, olha, que abobrinha grande. Esse eu não estou conseguindo colocar a tesoura. Então quando eu vou consumi-la rápido, olha que riqueza, né? Direto da nossa terra. Ó, nossa filha adora ver, né? É linda, Lala? É linda? Olha, olha a felicidade. A abobrinha é um fruto que ela, aliás, um legume, né? Que ela pode ser consumida de diversas formas, cozido, com a carne, cru, de diversas formas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu like. Obrigada e estarei aqui com novidades.